Cara, se liga no assalto desse motorista de aplicativo. Provavelmente esse vídeo vai ser desmonetizado, eu não tô nem aí porque eu acho que eu tenho que passar essa informação pra vocês. Não se esqueçam que nesse Natal, se você for trabalhar, é de costume liberar muitos presidiários na rua. É um momento muito vulnerável de nosso motorista, então todo cuidado é pouco, se atenta a esse vídeo. E o principal recado eu vou dar no final dele pra você entender o quão importante é passar esse tipo de conteúdo. Se liga no vídeo aí. Ela dá banho de me ajuda aí, ô Cláudio. Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. O motorista de aplicativo chega ao destino para entregar três passageiros, quando a ação cotidiana se transforma em um roubo. Um dos criminosos, que está no banco de trás, começa a enforcar a vítima que consegue se desvencilhar e sair do carro. O bandido, que estava no banco do passageiro, saca a arma por cima do teto do veículo e atira enquanto os outros dois comparsas desembarcam. Já baleada, a vítima tenta fugir, mas a quadrilha persegue o homem. Já caído, os criminosos revistam atrás de celular, carteira e objetos de valor. Mesmo sem muita força, a vítima consegue levantar e tenta impedir o roubo do carro. Mas sem dó, os bandidos atropelam um homem baleado que momentos depois não resiste e morre no local. O carro roubado da Atena foi abandonado a um quilômetro e meio do local. A polícia localizou o veículo que já passou por perícia. Agora, os agentes tentam localizar e identificar o trio criminoso que aparece encapuzado e de máscara. Sabe o que é pior? Os três bandidos estão encapuzados e de máscara. Ou seja, não vão achar o cara. Vocês viram que o carro depois foi achado uma hora depois. Cara, eu sei que muitos motoristas às vezes não têm seguro do carro ou às vezes estão numa situação tão difícil, nossa vida está tão difícil que nossa reação às vezes é reagir. Primeiro recado importante que eu quero dar, cara, não pegue três caras nunca, nunca na sua vida no banco de trás do seu carro. Nunca pegue três homens no banco de trás. Quiçá dois. Dois já é perigoso. Evita isso. Aquele 10, 15 conto que você perde ali, deixa de ganhar, não perde, mas que podem custar a sua vida. Vocês viram no caso desse motorista? Custou a vida dele, cara. E eu sempre bato na tecla aqui para você ter todos os recursos de segurança no seu aparelho telefone. Falo do aplicativo da Stop Club, que é 100% gratuito, cara. Ele tem câmera de segurança e ele faz gravação ao vivo também. Ou seja, aquelas pessoas que são seus amigos no aplicativo do Stop Club, seja motorista, você pode colocar sua esposa para te acompanhar, seus filhos, seja quem for seus pais, eles conseguem saber onde você está em tempo real e conseguem ver a sua gravação. Quando você achar suspeito, você coloca para fazer um ao vivo, que ao vivo as pessoas veem o que você está fazendo, olha lá no mapa onde você está e manda a polícia. Então tenha esse tipo de recurso no seu celular que pode salvar a sua vida, fechou? Para baixar, primeiro link aqui na descrição. Segundo recado mais importante, não importa a situação que você está passando, sua vida nunca vai valer o bem material. Como que morto vai recuperar um carro? Como que morto vai ajudar a família com o trabalho? Como que morto vai fazer qualquer coisa? Então, cara, foi te assaltar? Não reaja. Nunca reaja. Essa situação ainda é mais delicada. Você vê nesse motorista de aplicativo, três caras atiraram nele, ele ainda foi para cima do carro para tentar recuperar, ou seja, ele estava completamente fora de si, porque ele não tinha condição nenhuma de recuperar. contra três homens armados e tendo tomado um tiro. Ainda foi atropelado. É muito triste de se ver isso. Cara, doeu o meu coração de se ver, mas que sirva de lição para que a gente possa aprender com isso. Sirva de recado. Nunca reaja. Nunca pegue três caras. Nunca pegue dois caras. Tome cuidado nesse Natal, nessa virada de ano. É onde a bandidagem está solta, é onde os bandidos que até não estão soltos, que não estão presos, que estão por aí, querem fazer sua caixinha de Natal. E nosso carro, nosso celular, nossa carteira, pode ser a caixinha deles. Então, não dê brecha. Não fica parado, sentado, sem olhar para os lados, esperando corrida e etc. Sempre carro ligado, sempre olho no retrovisor, engrenado de primeira, de preferência, e não para em lugar ermo, sem ninguém por perto, nem nada disso. Fechou? Espero que eu possa ter ajudado você a trabalhar com mais tranquilidade, passando essa informação. mande isso para os seus amigos, para que eles possam tirar essa experiência e não ser assaltado nesse Natal e nem em momento nenhum e nunca reagir a um assalto, porque não vale a pena. Morto não faz nada, beleza? Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que você acha desse vídeo que eu passei, fechou? Abração, é nóis! E aí E aí E aí Tchau.